Respeite o povo que vem dela Mais uma vez, mais uma vez Brasil! Sou famela, é famela E eu sou meu velho Joga pra cima! Hoje até quase uma hora Tô uma chuva de bazar Pra galera que faz as loucuras Pegaram batente nessa vida dura E a corda vem cedo pra ir trabalhar Vem! Eu acho que o papo é saber Que o papo é saber Joga pra cima! Já vai! Oh, favela, é favela E eu sou meu velho E eu sou meu velho Respeite o povo que vem dela E aí? E aí? Hoje até quase uma hora Tô uma chuva de bazar Tô uma chuva de galera E as loucuras Pegaram batente